Carta 11 sobre o rubor da modéstia. Saudações de Sêneca Lucilio. Seu amigo e eu tivemos uma conversa. Ele é um homem de habilidade. Suas primeiras palavras mostraram que espírito e compreensão possui, e o progresso que já fez. Ele me deu uma amostra, e ele não deixará de corresponder, pois ele não falou de forma ensaiada, mas subitamente pego da surpresa. Quando tentava se recompor, mal podia banir aquele nuance de modéstia, que é um bom sinal em um jovem. O rubor que se espalhava pelo seu rosto parecia erguer-se das profundezas, e tenho certeza de que seu hábito de corar ficará com ele depois que tiver fortalecido seu caráter, retirado todos seus defeitos e tornando-se sábio, pois nenhuma sabedoria consegue remover as fraquezas naturais do corpo. O que é intrínseco e inato pode ser atenuado pelo treinamento, mas não totalmente superado. O orador mais firme, quando diante do público, muitas vezes mostra-se em transpiração, como se estivesse esgotado ou exausto. Alguns tremem nos joelhos quando se levantam para falar. Conheço alguns cujos dentes rangem, cujas línguas vacilam, cujos lábios tremem. Treinamento e experiência nunca podem livrar essas características. A natureza exerce seu próprio poder, e através de tal fraqueza faz sua presença, conhecida até mesmo para o mais forte. Sei que o rubor também é uma característica desse tipo, espalhando-se repentinamente sobre os rostos dos homens mais dignos. É, de fato, mais prevalente na juventude, por causa do sangue mais quente e do rosto sensível. No entanto, ambos homens experientes e homens idosos são afetados por ele. Alguns são mais perigosos quando se enrubessem, como se estivessem deixando escapar todo seu senso de vergonha. Sula, quando o sangue cobria suas bochechas, estava em seu humor mais feroz. Pompeu possuía o matiz mais sensível. Ele sempre corava na presença de uma aglomeração, especialmente em uma assembleia pública. Fabiano também. Lembro-me? Ficava avermelhado quando aparecia como testemunha perante o Senado, e seu embaraço tornou-se notável. Tal hábito não é devido à fraqueza mental, mas à novidade de uma situação. Uma pessoa inexperiente não é necessariamente confusa, mas é geralmente afetada, porque ela se desliza para este hábito por tendência natural do corpo. Assim como certos homens são cheios de sangue, outros são de um sangue rápido e móvel, que corre para o rosto de uma vez. Como eu disse, a sabedoria nunca pode remover esta característica, pois se ela pudesse eliminar todas as nossas falhas, ela seria dona do universo. Tudo que nos é atribuído pelas cláusulas de nosso nascimento e a mistura em nossa constituição ficará conosco, não importa quão arduamente ou quanto tempo a alma pode ter tentado dominar a si mesma, e não podemos impedir esses sentimentos mais do que podemos invocá-los. Atores no teatro que imitam as emoções, que retratam o medo e o nervosismo, que retratam a tristeza, imitam a timidez, pendurando a cabeça, abaixando as vozes e mantendo os olhos fixos enraizados no chão. Eles não podem, no entanto, invocar um rubor, pois o rubor não pode ser prevenido ou convocado. A sabedoria não nos assegurará um remédio, nem nos dará ajuda. O rubor vem ou vai espontaneamente, e é uma lei em si mesmo. Mas a minha carta pede a sua frase de encerramento. Ouça e atente para este lema útil e saudável. Estime um homem de grande caráter e mantenha-o sempre diante de seus olhos, vivendo como se ele estivesse observando você, e arranjando todas as suas ações como se ele as tivesse visto. Tal, meu caro Lucilio, é o conselho de Picuro. Ele nos deu um guardião e um criado. Podemos nos livrar da maioria dos pecados se tivermos uma testemunha que esteja perto de nós quando estivermos propensos a fazer algo errado. A alma deve ter alguém, a quem possa respeitar, alguém por cuja autoridade pode tornar ainda mais sagrado o seu santuário interior. Feliz é o homem que pode fazer os outros melhores, não apenas quando ele está em sua companhia, mas mesmo quando ele está em seus pensamentos. E feliz também é aquele que pode, assim, reverenciar um homem como para acalmar-se e orientar-se, chamando-lhe a mente. Aquele que pode reverenciar a outro, logo se tornará digno de reverência. Escolha, portanto, um catão, ou se catão lhe parece um modelo muito severo, escolha um lélio, um espírito mais suave. Escolha um mestre cuja vida, discurso e expressão o tenha satisfeito. Imagine-o sempre para si mesmo como seu protetor ou seu exemplo, pois precisamos ter alguém segundo o qual podemos ajustar nossas características. Você nunca pode endireitar o que é torto, a menos que você use uma régua. Mantenha-se forte, mantenha-se bem.